Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, onde a gente aprende Física através de games. Hoje a gente vai continuar estudando o movimento oblíquo através do game Angry Birds. Então eu já dei uma aula introdutória sobre os componentes do movimento oblíquo. Também já dei uma aula sobre a altura máxima atingida no movimento oblíquo. E agora eu vou falar do alcance máximo. Ou seja, qual que é a distância ali no eixo X, na horizontal, que o pássaro consegue chegar. E a gente vai analisar isso com um olhar científico, com um olhar de Física. Então como que a gente determina qual que vai ser o alcance máximo alcançado pelo objeto no lançamento oblíquo. Para que ele consiga atingir uma distância grande ou pequena, depende do caso. Vai depender da velocidade inicial, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma velocidade inicial aqui baixa, né? Pouca velocidade inicial, o alcance dele vai ser mínimo. Então uma das componentes aí do lançamento oblíquo, para se caracterizar o alcance, para você descobrir o alcance, é a velocidade inicial. Então por isso que ela vai lá na formulinha. Porque conforme maior for a velocidade inicial, maior vai ser o alcance. Então, por exemplo, aqui agora eu vou colocar uma velocidade inicial grande, né? Então a gente vai ver que ela consegue atingir um alcance maior. Além da velocidade inicial, existe uma outra componente aí, né? Uma outra coisa que faz diferença neste alcance, que é o ângulo. Então, dependendo do ângulo aqui, ó, que eu jogar o pássaro. Então, por exemplo, aqui é um ângulo maior, aqui é um ângulo menor. Quanto maior for o ângulo que eu jogar o pássaro, maior vai ser o alcance. Então a gente coloca na formulinha ali, multiplicado por esse ângulo. Só que ele vem com aquela funçãozinha trigonométrica, que é o seno. Então, ele vem com o seno de dois teta. O que é dois teta? Teta é esse ângulo aqui, né? Entre o lançamento e a horizontal. Só que na formulinha, a gente usa duas vezes esse ângulo e o seno de dois ângulos desse. E para completar, a outra variável que faz diferença aí no lançamento único, é a gravidade, né? Isso aí é muito lógico. Então, pensa em um lugar que tem pouca gravidade, como a lua, por exemplo. Lá, se eu lançar com a mesma velocidade inicial, com o mesmo ângulo, o objeto vai chegar mais longe, né? Vai ter um alcance maior. Por quê? Porque vai ter menos força para atrapalhar o movimento dele. Menos força puxando ele. Não é verdade? Porque a gravidade é menor. Na lua, por exemplo. Já aqui na Terra, com a gravidade da Terra, ele tem um alcance. Se eu for para outro, um planeta que tem a gravidade maior do que a Terra, aí o alcance vai ser menor. Então, quanto maior a gravidade, menor esse alcance. Quanto menor a gravidade, maior esse alcance. Eu não entendi o que ele falou. Ou seja, é inversamente proporcional. Por isso que a gravidade vai dividindo ali na fórmula. Vai na parte de baixo da divisão, não é mesmo? Então é isso. Então completamos o estudo do movimento oblíquo em três vídeos. Quem quiser, assista os outros vídeos. E eu vou continuar estudando física através dos games. Quem gostou, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.